Olá, Salmo Responsorial, do 102 ao 103, 1º de fevereiro de 2023. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Bendizei a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus favores. Todos respondem. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque sabes de quem barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. Todos respondem. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e pendura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, Aos que guardam, fielmente, sua aliança. Todos respondem. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Salmo do dia. Bom dia. Amém. Amém.